Promete que você nunca vai me deixar Eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom e meio só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, juradinho